A tosse é uma das causas mais frequentes de procura do pediatra nas emergências e nos consultórios. Ela assusta, mas eu posso te dizer uma coisa. A tosse é o principal mecanismo de defesa das vias aéreas superiores e inferiores. Portanto, ela pode ser manifestação e pode ser consequência de uma determinada doença. Às vezes, você tratou, usou um antibiótico, acabou o tempo e mesmo assim essa tosse se mantém. O que não quer dizer que a causa não foi curada, mas sim que o seu organismo está tentando colocar para fora as sequições que não devem estar lá. O que não quer dizer que a causa não foi curada, mas sim que o seu organismo está tentando colocar para fora as sequições que não devem estar lá.